O meu projeto, a gente chama ele de GACO, mas é uma sigla para garbage collector e a ideia que está por trás é uma ideia que começou no ano passado, no Hackathon da Agência Ospo de Inovação, que envolvia questões climáticas e ambientais, que era um concurso, uma competição, que também estava envolvida com a COP21, que é essa conferência do clima que aconteceu no ano passado. Então a gente, eu e mais quatro colegas, nós nos candidatamos para essa competição e lá a gente desenvolveu uma ideia que pudesse ter relação com o ambiente. A ideia é basicamente diminuir a pressão sobre resíduo eletroeletrônico, então a gente sabe que tem uma grande quantidade de resíduo eletroeletrônico em São Paulo, as pessoas não sabem onde descartar, como descartar e fica todo mundo colocando pilha na gaveta, fica todo mundo socando o cabo em uma caixinha qualquer e por outro lado existem pessoas muito interessadas em recolher esse lente eletroeletrônico, que são as cooperativas. Então existem cooperativas que são treinadas para isso, inclusive treinadas por projetos da própria USP para recolher esse material. E o grande problema dessas cooperativas é que apesar de elas serem treinadas e apesar do eletroeletrônico ter uma margem de lucro muito boa, elas não recebem quantidade disso, suficiente para elas poderem ter uma rentabilidade. Então qual que é o desafio dessas pessoas? Aumentar o recebimento disso e basicamente elas fazem isso por mutirão. E o desafio das pessoas, por outro lado, é jogar o eletroeletrônico em algum lugar. Então a gente está criando uma plataforma, o que as pessoas fazem é entrar na plataforma e dizer, olha, eu tenho eletroeletrônico em casa. Isso vai gerando um mapa de demanda e as cooperativas podem fazer o seu trabalho mais direcionado. E aí o usuário, que é a pessoa física, o CNPJ, enfim, vai receber informação de quando é que a cooperativa vai passar naquela região que foi mapeada. Então eu não preciso mais, eu posso, outro lado eu posso contactar a cooperativa direto pela plataforma e a cooperativa pode me contactar direto. Então quando ela vê que tem uma região mapeada, que todo mundo está dizendo que tem alguma coisa ali, ela não precisa mais esperar no vão do MASP para fazer o mutirão. Ela vai lá, pega, recolhe, marca a agenda com aquela região e leva para a cooperativa fazer o trabalho dela. Então é isso. O Vitec foi o seguinte, a gente ganhou nessa competição, aí a gente foi representar o Brasil na COP21, na sessão de empreendedorismo e inovação. E ao longo desse período, a gente teve várias pessoas ajudando a gente, vários mentores, afoiando uma ideia, indicando quais seriam os caminhos de empreendedorismo mesmo para fazer a coisa acontecer. E aí a gente tinha uma pessoa muito querida, chamada Fernando, que ele falou assim, nossa, quando a gente voltou de Paris, ele falou assim, nossa, vai sair o edital do Vitec, né, e é super legal, e procura. E falou algumas três vezes para a gente que a gente deveria se inscrever, e a gente se inscreveu. E aí deu certo. Eu sou bióloga, né, eu faço mestrado na USP com mudanças climáticas, e é por isso que eu me interessei pela competição no começo, porque a competição tinha a ver com a conferência de mudanças climáticas e tudo. Então eu fui para a competição meio de curiosa para saber o que as pessoas estavam pensando naquele aspecto de empreendimento, né, sobre o assunto que eu estudo na academia. E aí lá eu encontrei, conheci lá, quatro meninos lá da USP Leste, que são da área de tecnologia da informação, e aí eu tinha algumas ideias, eles tinham, assim, habilidades, né, e outras ideias, e a gente acabou se conhecendo lá, se conversando lá no dia da competição, e formamos uma equipe no dia da competição e competimos. E aí, deu tudo isso. Eu acho que o Vitec, ele veio para fazer o projeto sem papel. Então a gente vê um resultado pessoal, né, de alcançar esse projeto que a gente já está trabalhando há muito tempo, e que a gente não tinha dinheiro para financiar ele, para fomentar ele, não conseguiria fazer isso sem esse apoio da prefeitura. E também tem os aspectos sociais, porque a gente está em contato com as cooperativas, e as cooperativas também estão ansiando muito por esse, pela plataforma, ela, né, então tem aspectos das cooperativas que já estão esperando. Então acho que o resultado, com a grana que vai vir, vai trazer muita coisa boa, tanto para a gente, quanto para as cooperativas, e para a sociedade como um todo, né, porque tem um aspecto aí de necessidade de grupo. Acho que é isso. tudo isso. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti